Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Chamel? Ui, ó! Chamel. Pra mostrar pra vocês o que eu vou comer. Ó. Agrião. Olha aqui, ó. Macarrão. Toscana. Frita. Salada de agrião, arroz e feijão, gente. Ó. É então pra botar pra você, Fih. Agora pode ir pra comer. Só me dá licença na qualidade, tá? Bota ele pra ela, Paula. Ela quer mais. Bota aí. Você sabe botar? Sim. Pra acompanhar, nós temos nossa água, tá? here. E aí... E aí... Olha, eu falei que eu ia contar com vocês, né? Uma situação que aconteceu esse dia comigo, gente. Ai, meu Deus do céu, o diabo é muito sujo, sabe? Ó. Vocês sabem que a Chamel tá fazendo os bico, né? Aqui a gente conhece como biscate, mas... Muitos falam que biscate aí é outra coisa, então a Chamel não tá fazendo biscate, porque a Chamel não faz essas coisas, né? Aí... Fui eu. Porque aqui aparece... Nos grupos do Face, essas coisas, né? Grupo de WhatsApp. E às vezes tem um amigo ou outro que recomenda, né? Arruma pra gente como essa foi recomendada. Como sempre, vocês sabem... Eu tô mandando aquele preço um pouco abaixo... Pra poder fazer minha freguesia. Eu tô precisando. Gente, eu não sabe o que aconteceu. Eu vou começar a fazer com... É... Acho que eu vou abrir um canal de comédia, gente. E as coisas do meu cotidiano que eu tô passando... Dá, hein? Hum... Aí, bora lá. Fui lá, fiz faxina, arrumei tudo. Cuidei de tudo. Cuidei de tudo. Lavei. É uma senhora que mora com o filho. E o filho trabalha. Tá. Aí, eu fui. Limpei. Ela chegou pra mim e falou assim... Ô, meu amor, tu pode fazer um... Ó, patroa quando chama. A empregada de meu amor é chumbo. De arista, empregada, faxineiro, o que for. Eu posso pedir um... Você pode me ajudar, me quebrar um galho? Já brinquei com ela. Quem quebra galho é macaco gordo. Mas, bíblia. Aí, ela realmente tá com a mão machucada, o braço machucado. Ela não sei porque machucou. Ela falou assim... Não, é porque eu tô com o braço machucado. Você podia fazer um arroz e deixar um bifinho temperado? Só temperado, porque com a mão só eu consigo fritar e tal. Então, eu falei... Tá bom, deixa sim. Né? Não me custa nada. Afinal... Né? A verdade, eu fui lá pra comer faxina e não como diarista. Mas... Não me custa nada, né, gente? Aí, eu fiz... Gente, eu fiz o arroz. O feijão tava dentro do congelador. A geladeira dela é aquela geladeira de... Que é a geladeira embaixo e em cima é a parte de congelador de freezer grandona. A geladeira dela é bonita. Aí... Ela... Aí tinha o feijão ali, mas o feijão ia temper... Não tinha... O feijão tava bonito, não tava temperado, né? Aí eu cheguei e falei... Fiz o arroz na panela de pressão. Que é o arroz de um minuto que eu passo a panela de pressão. É rapidinho. Temperei o frango. Frango não. Bife. Aí eu falei... Pera, vai só comer só arroz e bife. Não vai comer feijão, não? Tá lá, não. Porque tem que temperar. Eu tempero pra senhora. Quer que eu tempere? Eu tempero. Temperei o feijão. Botei o feijão no micro-ondas. Pro feijão descongelar. Temperei o feijão. Fiz uma saladinha. Deixei tudo prontinho, né? Aí eu falei pra ela, né? Aí eu limpei o fogão. Deixei tudo limpinho. Falei pra ela, ó. Tá tudo limpo lá dentro. Eu já tinha arrumado toda a cozinha. Lava toda a cozinha. Bastulhante e tudo. A área de serviço. Aí só voltava a lavar o chão. Quando a senhora me pediu pra me fazer... Já adianta fazer um negocinho pra senhora. Eu fiz o arroz. Eu fiz o arroz. Temperei o feijão. Ela até gostou. Vê se dela como é que faz o feijão na frente dela. O arroz na maneira de pressão. Eu adorou. Fiz, ó. Tem arroz, tem feijão. O bife tá temperadinho, né? Fiz uma saladinha. Tinha alface. Botei tomate, cebola. Vamos embora. Ela falou, Ai, minha filha. Muito obrigada. E não sei o que. Não sei o que lá e tal. Eu falei, tá bom. Vou aí, vou tomar um banho. E a senhora vem o meu dinheiro. Como eu vou morrer, eu vou ir embora. Fiquei triste na hora. Meu filho, esqueceu de deixar o dinheiro acudindo pra te pagar. Eu falei, oxe, mas por que a senhora não falou antes? É que eu esqueci. A senhora liga pro teu filho, eu mandei ele fazer um pix pra mim, porque eu trabalhei, né? Eu tenho que receber. Ela falou, você tá desconfiado que eu não vou lhe pagar? Eu falei, não, eu tô desconfiado que a senhora não vai me pagar. Só que a gente que trabalha com faxina, a gente acaba, recebe e vai embora pra casa. Eu não tenho nem o dinheiro da passagem. Eu vim pra fazer a vagina da senhora. Eu vim pro gênero só de vida. Ela falou, olha, eu arrumo o dinheiro da passagem. E depois lhe doutou o dinheiro. Meu filho vai chegar, eu falo com ele. Eu não gosto de tá ligando pro serviço dele, não. Tá bom. E contrariada, gente. Lá de Botafogo. Se desse problema no trem, eu ficava na rua. Porque a gente me deu a conta do trem e do metrô. Liguei a primeira vez. Aí o erro foi meu mesmo. Por quê? Eu não deixei o meu pix, né? Pra gente depositar pro meu pix. Aí eu liguei a primeira vez e falei, ô dona fulana. Então, dona fulana, nem o meu dinheiro. Eu tô precisando. Ô, minha filha, meu filho não te pagou? Porque você não deixou a sua chave pix. Pra mim, vai ser. Eu falei pra ela assim, ah. É só ter razão, eu esqueci. Mas porque a senhora não ligou pra me pedir. Ih, mas eu não achei o número do meu telefone. Que você quer? Então tá bom. Então salva o meu telefone aí, tá? E passei pra ela a chave pix. De nada. Aí. A segunda... Tá virão, não, amor? A segunda vez, liguei. Aí. Custou atender. Aí atendeu. Aí eu falei pra senhora. Sou eu, Amel. Só lembra de mim? Sabe, deve dar faxina. Eu tô precisando muito desse dinheiro. Meu gás acabou. Ah! Eu sei que o meu filho já tivesse até pago a senhora. Ele pagou, não. Então. Eu vou pegar o dinheiro que eu falei. Quando você vier fazer outra faxina, nem tinha tratado outra faxina comigo. Eu pago as duas ajudam. Eu falei, não, senhora. A senhora... Eu posso ir fazer a segunda faxina? Outra faxina pra senhora, sim. Ah, eu gostei tanto de você. Você é um amor de pessoa. Você é muito educada, né? Falou mil elogios. Você foi tão carinhosa. Você fez além do que deveria fazer. Eu sei que quem faz faxina não faz comida. É mais fazer com o meu braço. Eu falei com o meu filho. Gostei tanto que não sei quem. Eu falei, tá bom. Obrigada. Mas eu quero saber como vai ficar o pagamento. Esse trabalho é preciso, né, gente? Você sabe o que eu não recebi até agora? Que ela falou que eu voltasse na outra faxina? Pagaria os dois juntos. Eu falei pra ela que não, não, não. Vou precisar do meu dinheiro. Eu tô achando Que o Fidel deixou o dinheiro, sim. O Fidel não sabe de nada. Porque ela gastou o dinheiro. E ela não quer falar. Apesar de estar muito Muito perereca da vida injuriada, né? Eu não tô perdendo minha linha. Tô precisando. Vocês sabem que a gente trabalha de graça. A gente trabalha porque precisa. Aí eu virei. Ela vai me pagar agora essa semana. Que vai entrar, né? Vou te ajudar primeiro. Matelo agacharada. Segunda ou terça-feira Saiu o dinheiro dela. Ela falou que entre segunda e terça-feira Ela vai me fazer o depósito. Não vai ser fixo, não. Vai mandar o número da minha conta Pra ela fazer depósito. Ou seja É o dia que ela vai receber Na aposentadoria dela E ela vai me pagar Com certeza ela gastou o dinheiro Mas eu falei pra ela, ó Mediante as circunstâncias Só faço faxina pra senhora Vendo a cor do dinheiro Porque isso não se faz, não Sabe de desculpa Minha filha, eu sei E tal Foi um esquecimento Foi nada, gente Tenho certeza Que ela gastou o dinheiro Tenho certeza Fazer o que, né Vou cobrar Porque é um direito meu Que eu trabalhei E tendia de receber Vamos fazer o que, agredir? Não Não Vou cobrar Tudo pra receber esse dinheiro Isso vai ficar nem na minha mão Eu já vou pegar Vou dar direto aqui Tudo vindo do aluguel Eu acho que na semana Ela deve ter outra faxina Já vou dar também Entendeu? Daquilo do aluguel Agora vai segurando as pontas Com Né? Com reciclada Dando as trocadinhas Comprei isso Comprei aquilo Porque daqui a pouco Tá vencendo o outro De novo Ô meu Deus Mas tá bom Tudo é glória Viu? A todo momento O inimigo arma a armadilha Olha Não tem nenhum grão de arroz Pra testar a gente, né Hoje tá ótimo Eu chateada fiquei Tô chateada à toa Né? Mas O importante é que eu vou regever Então O que eu queria contar pra vocês O calote da minha faxina Tem umas seguidoras aí Que falam assim Ai, Xamel Chegou a toa O calote astral Você ria Até em situações complicadas É, gente A gente tem que rir Pra fazer o quê? A gente fica chateada No primeiro momento Fica Aquilo abala a gente Mas depois Né? Pra fazer o quê? Peraí que eu peguei o telefone E mandei beijo pra vocês Bora aos beijos Bora lá Beijo hoje vai para Adelma, Receitas e Variedade Beijo, amiga É canal, gente Bora lá Vamos lá ajudar a nossa amiga Padrícia Kelly Alves De Lima Beijo Maria José Batista de Oliveira Beijo Deja Rebim Eu acho que é assim Beijo É Gleiciane Beijo Cátia Regis Beijo, minha princesa Nara Torres Beijo, amiga Rosemary Alves Beijo, amiga Isabel Gonçalves Um beijão Mira Mirinha Beijo Maria de Lourdes Beijo, Lourdes Gleiciane O meu mukbang A Gleiciane é canal Ela põe assim O meu mukbang brasileiro É comendo chá É canal Então bora lá Para exigir a nossa amiga Gleiciane Que também grava Mukbang Beijo Chile Oliveira Beijo, amor Josi Matias Beijo, minha querida Will Pollo Beijo, Will Gente, eu vou deixar na comunidade O Will deixou uma mensagem linda Eu não tive tempo Quero chegar Eu tenho que printar Arrumar direitinho Mas eu vou deixar lá Vocês vão Precisam ver a mensagem linda Que ele mandou para o chamele Gente do céu Fiquei emocionada Márcio Life Beijo Vanessa Santos Beijo Cristiane José da Silva Silva Beijo Raimunda Ana Gomes Beijo Maria Aparecida Rocha Beijo Cidinha Karina Rodrigues Beijo Karen Música Música Final de semana As pessoas gostam de votar Então Vou dizer um pouquinho mais tarde hoje Beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau